Bom dia pessoal, que das graças de Deus estou aqui nesta manhã com minha esposa e meu filho, né meu anjo? É isso aí pessoal, bom dia para todos nesta manhã. É isso aí pessoal, bom dia. Pois é pessoal, que nesta manhã, né, que Deus leve cada um de vocês para o trabalho em paz e traga em paz pessoal. Que seja um dia maravilhoso para todos vocês que estão aí no outro lado, né, assistindo a gente aqui, no lado de cá. E que Deus abençoe a todos. Pois é pessoal, a gente agora, eu, mas meu menino, vamos para o setor de trabalho, né. Que é a nossa rotina do dia a dia, graças a Deus, né. E eu tenho que agradecer a ele por isso, né, por estar ganhando o meu pão de cada dia. E eu sei pessoal, que vai dar tudo certo pessoal, graças a Deus. Eu agora vou para o setor de trabalho meu filho. E no passo a passo do serviço do dia a dia, eu vou mostrando aos poucos o que a gente vai fazendo lá, com a permissão de Deus, viu. Enquanto pessoal, graças a Deus aqui, ó, estou começando a desempeno pessoal. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Aí, já comecei já. E aí, já comecei já. Que é a altura dela já no finalzinho. E aí, já comecei já. 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 O negócio vai dar uma paradinha e vai carregar o tijolo para mim. Não é, Emerson? É isso aí. Pois é, pessoal. Só a gente mostra mais. Então aqui, ó, o vovô está trabalhando. Depois minha filha vem. O vovô vai pegar ou vai vir. Vou mandar você vir com a Bastiana para cá, mal divanido. E sua mãe confiar, né, que você vir. Não é, Emerson? É. Pois é, aí o vovô está com muita saudade da minha netinha. Para cuidar dos carneiros, uma vovó, dos carneirinhos. Olha aí o vídeo dos carneiros. Pronto, olha onde ela está aqui, ó. O canto da... Desipena, né? Aqui é a... O final dela, pessoal. Tá, ó. Mas, fé em Deus, ela está com certeza. É. Uou. Ueiii. Uou. Faz, est aí, Platão. Vamos lá. 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 Vou dar uma carregadinha do tijolo, pessoal, e depois eu mostro para vocês. Pronto, pessoal, vai aí. Terminei o desempenho todinho agora, pessoal. Olha a quantidade da massa que pegou. E um traço de banhão, e um carro de mão, e outro raso de areia. Olha, para terminar. É a continha, pessoal. Ainda sobrou um pouquinho. Ainda sobrou isso aqui para eu dar uma sapradinha de massa. O carro é tão certo o que eu tiro essa massa. Estou vendo? Estou vendo. Melhor sobrar do que faltar, né? Nossa, não está boa, cara. Estou bobinado. O carro não está muito tão bom, mano. Já já deu, finalizamos, né? Um lado, né? Agora falta aquele lado de lá, né? Eu largo aqui de quatro horas, pessoal. Estou na diária. Mas eu não tenho uma vontade, não, para gastar massa, não. Gasto com força. Ainda fui mais, não foi mesmo? Foi. Mas já está quase na hora, não tem problema. A hora que a gente largar, a gente largou. E a hora que a gente terminar a massa, a gente... É cinco e doze agora, né? Cinco e doze. Cinco e doze. A gente larga de quatro horas aqui. Aqui nessa região aqui, todos os pedidos largam de quatro horas. Já é cinco e doze. Mas eu não tenho cara feio para trabalhar, porque Deus me dá... Com a pouca saúde que eu tenho... Força e disposição. É, tenho força e disposição e a pouca saúde que eu tenho, Deus está completando mais saúde para mim, graças a Deus. Pois é, pessoal. Eu vou indo, né? E amanhã eu vou desmanchar isso aqui para passar para o outro lado, porque essa hora não dá mais tempo, não. Ainda vou ter que cuidar dos meus carneiros e gravar alguma coisa em casa com a minha esposa, né? Pois é, pessoal. Então, pessoal, graças a Deus, né? Desci de um andando, porque eu estava ali atrapado. Mas vou fazer outra gravaçãozinha, pessoal. Por baixo assim para vocês verem a altura, olha. Olha aí. E daí, pessoal? Dá quase doze metros, pessoal, de tamanho. Tá chato. De fora a fora. Dá quase doze metros. Olha essa besteirinha para doze metros, pessoal. Mas aí, a desempenha aí, olha. Ficou show de bola, pessoal. Graças a Deus. Olha aí, olha. Agora amanhã, se for da vontade de Deus, eu termino a outra, né? Tudo é permissão dele, pessoal. Né? Pois é, pessoal. Já vou indo, porque eu ainda vou botar uma... Cuidado dos meus carneiros em casa. E minha esposa também vai ter... Eu tenho que gravar o que ela... Algumas coisas que ela fez lá, né, Wemson? É. Quanto, pessoal. E se ela não ver, a gente termina o nosso vídeo lá e mostra o que a gente já fez no dia a dia para vocês, do serviço. Pois é, pessoal. Vou lá. Pronto, pessoal. Graças a Deus, né? Cheguei de um emprego agora, mas meu filho, né? Do serviço, né? Estava terminando a desempenha, pessoal. Né? Graças a Deus, trabalhamos com coragem e vontade hoje. Graças a Deus. Né, meu anjo? É isso aí, pessoal. Né, meu filho? É isso aí. A trabalhada foi boa hoje. A trabalhada foi séria. Foi. Mas graças a Deus deu tudo certo. Pois é, pessoal. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Que encha de felicidade, de paz. Né? Graças a Deus. Que Deus encha cada um de vocês de prosperidade. Que tenha um Natal lindo. Um ano novo também maravilhoso na presença de Deus. Que Deus cubra vocês com o manto dele sagrado. Livrando de todo o mal. Cada um de vocês que está saindo do emprego agora para vir para casa. Outros que estão saindo de casa para ir para o trabalho. Que Deus guarde de ida e de volta. Cada um de vocês, né? Graças a Deus. Porque se não fossem vocês para interagir com a gente, a gente não estava aqui cortando esses vídeos, né? Graças a Deus, né? Aí a gente tem que pedir a Deus que dê saúde e paz para cada um de vocês. Tem abraço não, gente? Tem sim. Abraço para a Branquinha. Henrique Carlinho, de São Caetano, Pernambuco. Maria do Carmo, de Jaboatão. France Rocha. Romina Camargo, de Uruguai. Alexandre Silva, Anderson Aleu, de Recreio, Minas Gerais. Dudu, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria Madalena. Parabenizando ela por 41 anos de casada no dia 20 de 12 de 2021, de Jaboatão, Pernambuco. Que Deus abençoe ricamente esse casal e a família, né? Que as bênçãos do Senhor sejam semelhidas para eles. É verdade. Porque é uma data muito bonita, 41 anos de casada. Maria Gilzia, de Bahia. Vanuzia Santos, de Quarulhos. Ocelina Rosa. Lúcia Cleide Alves. Rita Fabícia, de Rio de Janeiro. João Pedro e Aline. Ingrid, de Família Feitosa. Vanuzi Gomes, de Teófilo. Antônio, Minas Gerais. Estênio, de Oliveira. E Patrícia Costa, do Rio. Claro, São Paulo. Para todos os inscritos, em geral, os seguidores, né? Familiares, parentes e amigos. Para todo mundo, abraço. E para Jússi e Família de Maceió. Jússi e Crede, né? É, sim. Jússi e Crede e Família. E Rubi, Zefinha e Família, né? Damaris, Miriam e Família. Um abraço. Damaris, Miriam e Família. Pois é, pessoal. E para todos vocês, meus inscritos, o abraço, primeiramente, de Deus, né? E também um abraço de Deus para essas pessoas que pediu os nossos abraços. Né, meu anjo? É, isso aí. E segundo, pessoal, o abraço de seu Chico e Dona Quitera e de Wemson. Para todos vocês que pediram abraço. E Belinha também, você está se esquecendo da Belinha. Foi da sua. E o abraço para todos vocês, pessoal, que são nossos inscritos, né? E para cada um de vocês. Todos vocês, pessoal. O abraço de seu Chico e Dona Quitera e de Wemson. Né? E que nessa noite, Deus abraça cada um de vocês, dando vitórias, saúde, paz e felicidade. Até amanhã, pessoal. E todos ficam com Deus. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.